63 das 70 escolas estaduais em Ribeirão Preto retornaram às aulas nesta semana, mas em algumas escolas os alunos vão ter que esperar um pouco mais. Eloá, de 14 anos, continua estudando em casa. Ela está matriculada numa das sete escolas estaduais em reforma de Ribeirão Preto. Mesmo após as obras, a mãe, Dulcinea, prefere que Eloá espere o fim da pandemia. Não há condições de volta às aulas sem professores, alunos, funcionários, todos vacinados. Esta escola da Zona Norte de Ribeirão Preto já reabriu, mas com cuidado logo na entrada. No portão, a diretora da escola mede a temperatura dos alunos. Nós estamos seguindo todos os protocolos para que possamos oferecer, no que depender do nosso esforço, a segurança. Dentro das salas de aula, estudantes em carteiras espaçadas, uso obrigatório de máscaras e, no caso dos professores, até escudo de proteção. Só estou um pouquinho triste de não ter sido vacinada ainda. Estou aguardando. Cerca de 30% dos alunos já voltaram às atividades presenciais. O limite, por enquanto, é de 35% por causa da pandemia. Segundo a dirigente regional de ensino, quase todos os estabelecimentos da rede estadual na cidade estão funcionando. Nós temos 70 escolas em Ribeirão. Dessas, 63 já iniciaram as aulas, retornaram. E sete se encontram em obras. Na próxima semana já está retornando mais algumas dessas. Neste mural, não faltam informações sobre como se prevenir do novo coronavírus. O grafite, com palavras de motivação, deu um charme colorido nas laterais da rampa de acesso ao piso superior. E o álcool em gel é o melhor amigo de todas as horas, em todo lugar. O refeitório da escola está funcionando, mas as regras para a hora do almoço mudaram. São permitidos 18 alunos por vez, com devido distanciamento social. A cada turma que sai, todo o local é higienizado, para que a próxima turma, então, possa entrar para se alimentar. Nas mesas, os alunos podem comer sem pressa. Tanta segurança deixou a Letícia mais tranquila para voltar a estudar. Tem todas as marcações e álcool em gel para todo lugar que você vai, eles colocam álcool em gel nas nossas mãos, para a gente se alimentar. Então, não está correndo quase nenhum risco aqui. O Vitor também gostou do retorno, apesar das medidas restritivas. Fica meio diferente a nossa rotina, desde o começo até agora, com essa pandemia. Mas? Mas é o jeito, né? A gente não pode fazer nada até acabar isso. Das 102 escolas em 14 municípios da região, 34 ainda não reabriram, em obediência a decretos municipais. Sobre a ameaça de greve dos professores estaduais por conta da pandemia, a dirigente regional disse que somente quatro profissionais aderiram por aqui. É dela o recado aos pais de alunos que ainda estão inseguros. É um movimento bastante esvaziado. Nós tivemos na segunda-feira a adesão de sete professores, no dia de ontem apenas quatro.